E hoje foi publicada no Diário Oficial a nova lei de política nacional de mobilidade urbana. Em pouco mais de três meses, a lei que tem como objetivo integrar, melhorar e tornar mais acessível os diferentes modos de transporte visando a mobilidade de pessoas e cargas no país vai entrar em vigor. O documento esclarece também o direito dos usuários como o de ser informado nos pontos de embarque e desembarque sobre itinerários, horários e tarifas.